Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer esta linda bolsa de pérolas, gente, olha só que coisa mais fofa, eu amei, já vou pegar pra mim, essa nem vou poupar venda, é minha. Se você gostou, deixe seu joinha, se não é inscrito, vem fazer parte do Pérola Castelana e se inscreva aqui no canal e clique no sininho para não perder fofuras como essa. Pessoal, e se vocês quiserem, compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe aqui abaixo da descrição o seu comentário, o que você achou do nosso artesanato de hoje. E se vocês querem fazer artesanatos, bijuterias, chinelinhos bordados, nós temos um link da Pérola Castelana aqui embaixo na descrição, é um link lá da Shopee, temos também mantinhas prontas lá no Elo 7, também está aqui na descrição. Pessoal, e pra fazer essa belezura, nós vamos precisar de alguns materiais, vamos a eles? Pérolas de 6 milímetros, eu tô usando a perolada, pérola de 12 milímetros, pérola de 14 milímetros, pérola de 16 milímetros. Esse aqui é um zíper de 25 milímetros, tesoura, linha de costura da cor aqui do zíper, agulha pode ser 7 ou 8, e fio de nylon 035, serve também o 040. Esses são os nossos materiais, então, bora trabalhar! Coloquei o meu fio de nylon na agulha, aí eu vou pegar uma pérola 14, uma pérola 6, uma pérola 16, duas pérolas 6, uma pérola 16, uma 6, e aí eu tenho esse aqui. O que eu vou fazer? Vou até o fim do meu fio, e vou fazer três nozinhos bem apertados. Um, todos no mesmo lugar. Dois, três. Quer fazer quatro? Pode fazer quatro. Quatro. Beleza, fizemos. Ah, pessoal, eu cortei em torno de dois metros de fio, vocês podem cortar até três metros, mas que isso já fica dando um nó, tá? Então, eu vou passar aqui, tem que chegar até a 16, até a pérola 16, eu vou caminhando, até aqui. Puxo o nó lá pra dentro, e corto bem rente. Aí, eu vou pegar duas pérolas 6, uma pérola 16, uma 6, e uma 14. esse aqui. O que que eu vou fazer? Passo nessas 6, e na 16. Pessoal, dá pra fazer com a pérola 8, no lugar da 6, só que, com a 6 fica mais bonito. eu fiz com a 8, não ficou tão legal. Tá? Beleza, passo aqui na 16, e na 6. Puxo bem. Vou colocar aqui, ó, 14, 14, e na 6. Duas pérolas 6. Aí, eu vou passar aqui. Na 16 e na 6. Aí, eu venho aqui na 14, na 6, e na 16. Beleza? Vamos puxar bem. Agora, eu vou colocar duas pérolas 6, uma 16, uma 6, e uma 14. Vou vir aqui, ó, na 6 e na 16. Então, a gente vai fazendo assim, esse aqui, pessoal, olha, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou colocar 14 pérolas 16, e aí, eu volto com vocês aqui, pra gente fazer a próxima etapa. Tá? Aí, pessoal, fizemos, ele fica desse jeito aqui, assim. Passei aqui, olha, na minha pérola 16. Que que eu vou fazer? Eu vou fazer um nozinho aqui, só pra firmar o trabalho. Ó, passo dentro da voltinha. Firmamos o trabalho aqui. Aí, eu vou passar nessas duas pérolas 6. vou pegar uma pérola 14, que agora a gente não vai trabalhar com a 16. Duas pérolas 6, e mais uma 14. Aí, eu vou pegar, vou passar de novo nessas duas aqui. Certo? E passo nessa 14. Pego duas pérolas 6, uma pérola 14. Venho nessas duas aqui, nessas duas 6. passo na 14. Passo nessas duas 6. Passo na 14, pra baixo, e nessas duas 6. Pego mais uma 14, e duas pérolas 6. Aí, eu vou passar na pérola 14, nessas duas pérolas 6, e nessa pérola 14. Pego duas pérolas 6, e uma 14. E aí, a gente vai fazer duas voltas assim. Vai fazer essa volta aqui, logicamente, eu já vou fazer um nozinho de arremate, né, o nozinho de arremate, eu faço com três nós, tá, pessoal? Porque, senão, um nó só, ele escapa. Ali, eu fiz só pra dar uma firmada no trabalho. Então, olha só como vai ficando. Então, eu vou fazer essa, e vou fazer mais uma aqui de pérola 14. Aí, eu volto com vocês, que depois a gente vai fazer a mesma coisa, só que com pérola 12. Olha, pessoal, nossa, já tá ficando bem bonito, né? Então, agora, eu vou fazer com a pérola 12. Então, ó, tô aqui, dei um nozinho só nesse, que é só pra firmar o trabalho, tá? Então, eu vou colocar uma pérola 12, duas pérolas 6, e mais uma pérola 12. vem aqui, vem aqui, vem aqui, passo nessas duas aqui, passo na 12, e passo nessas duas seis aqui. Certo? Pego uma pérola 12, duas pérolas 6, e vou vir aqui. Passo na 12, nas duas pérolas 6. Volto aqui na 12, pego duas pérolas 6, uma pérola 12. Passo nessas duas 6 aqui da base, e passo nessas duas pérolas 6. 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 Certo? E aí, eu vou preenchendo aqui, vou fazer essa fileira aqui de 12, e depois eu vou fazer mais uma fileira de pérola 12. tá? São duas de... É uma de pérola 16, duas de pérola 14, e vai ter duas de pérola 12. Igualzinho, do jeito que a gente tá fazendo, mesmo sistema, tá? Então, nós vamos fazendo, e aí, quando eu tiver com essa parte pronta, eu venho pra próxima etapa. Aí, pessoal, olha, ela ficou assim. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou trabalhar só com as pérolas 6. Pego. Um, dois, três, quatro pérolas 6. Passo aqui nessas duas. Aí, eu vou contornar nessas quatro que eu coloquei. Um. Duas e mais duas. E aí, eu vou passar... Contornei aqui, né? Agora, eu vou passar nessas duas aqui. Certo? Agora, eu não vou colocar quatro, eu vou colocar três. Coloco três pérolas 6. Passo nessas de trás, e nessas duas aqui da base. subo aqui. Coloco mais três. Agora, eu vou colocando só três pérolas 6. A gente vai fazer até o fim aqui. E aí, eu vou fazer uma outra igualzinha a essa. Que eu tenho que ter os dois lados, certo? Pra depois vir aqui e fazer as emendas. E aí, eu vou fazer as emendas. Ó. Passo aqui. Venho nessas duas. Coloco mais três. Passo aqui atrás. Essa é a altura da bolsa, tá? Então, pessoal, olha só. Vou fazendo aqui assim. E aí, eu vou ter que ter duas partes, né? A parte da frente e a parte de trás. E depois, eu venho com ela já pronta esse lado. E o outro lado também, só pra gente juntar os dois. Pessoal, eu fiz, olha. Tem dois aqui, certo? Agora, a gente vai unir essas duas. Pra fazer a nossa bolsa. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. E aí, passei, ó, aqui nessa pérola. Vou colocar duas pérolas número seis. Passo aqui nesta, de baixo pra cima. Pego mais duas. E aí, eu vou vir aqui, ó. Eu vou passar, contornar aqui tudo de novo, só pra dar uma firmada no trabalho, tá? Vamos lá. Olha. Contornei. Passo aqui nessas de baixo. Agora, eu vou vir aqui na doze. Passei na doze. Coloco duas pérolas número seis. Aí, eu venho aqui nessa doze. Passo aqui. Aqui. E aí, eu vou unir esse lado. Sempre com duas pérolas número seis, tá? Venho aqui. Duas pérolas seis. Passo aqui. Agora, eu tô na quatorze. Então, olha. Eu vou unindo aqui. Quando eu chegar aqui, nessa parte, eu volto com vocês. Chegando aqui na pérola dezesseis, eu vou pegar uma pérola seis. Passar aqui. Aí, eu venho aqui. E vou passar nessa pérola. Seis aqui do lado. Passar na dezesseis, eu vou passar na seis. Ficou assim. Aí, eu pego uma pérola quatorze. Vou passar aqui. Certo. Beleza. Agora, como é que eu vou fazer? Eu vou unir aqui. Passo nessa pérola. Catorze. Nessa pérola quatorze. Pego uma pérola quatorze. E passo aqui. Passo aqui na catorze. Catorze. E aqui. Certo? Pego mais uma. Catorze. E... Venho nessa. Aqui. 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 E aqui. Pego mais uma, 14, e assim, pessoal, nós vamos fechando tanto os lados como embaixo. A parte de cima, depois, eu venho aqui com vocês pra gente colocar o zíper, que está faltando o zíper da nossa bolsa, e a alça. Se vocês quiserem colocar um forro, pode colocar, também fica legal, né? Aqui, essa bolsa é mais pra colocar um celular, um porta-cartão, tá? Não é pra colocar coisas pequenininhas que caiam, mas se você quiser deixar ele mais seguro, pra colocar alguma coisa pequena, aí você coloca um forro nessa bolsa, e eu vou deixar só com as pérolas, porque... Bom, pessoal, fechamos aqui a bolsa dos dois lados. O que que eu vou fazer agora? Os três lados, né? Porque aqui, aqui e aqui. Agora, a gente vai fazer a alça. A alça, eu peguei bastante fio, vocês podem ver, não quero fazer emendas. Então, eu vou colocando, aleatoriamente, algumas pérolas. Então, eu coloquei, ó, pérolas seis, quatro pérolas número seis, uma doze. Aí, eu vou colocar mais uma, duas, três, quatro, cinco pérolas seis, outra pérola doze. Pode intercalar com dez também, se vocês quiserem, tá? Então, eu vou colocar mais quatro pérolas seis, não, seis, vamos colocar seis pérolas seis. Três, quatro, cinco, seis, pérolas seis. Olha. Aí, eu coloco doze. Eu vou colocar só seis e doze, tá, pessoal? Vou colocar mais seis pérolas seis, quatro. Vou colocar sete, vai. Sete pérolas seis, uma doze. E aí, eu vou colocar agora oito pérolas seis. Um, dois, três, cinco, seis, sete, oito pérolas seis, uma pérola doze. Vamos até trinta e três centímetros, assim, e depois eu vou voltando. Vamos ver quanto que a gente já fez aqui. Vinte e dois. Então, agora, eu vou colocar nove pérolas seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Uma pérola doze. Vamos lá. Então, agora, dez pérolas seis e uma doze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E uma pérola doze. Gostei desse. Vamos ver. É, deu trinta e quatro. Beleza. Aí, agora, eu vou fazendo nove, oito, sete, seis, cinco, quatro. E aí, eu vou passar aqui. Aí, eu venho com vocês pra gente passar aqui. Aí, pessoal, eu fiz aqui. E deu... 60 centímetros, tá? 60. Legal, pode ser 60, 70 centímetros. Aí, eu vou vir aqui. Ó, desse lado. Passo aqui. Passo aqui. Aí, eu vou passar nesta. E nesta. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou passar nessas pérolas da alça novamente. Pessoal, eu quero passar... Eu fiz a primeira, vou fazer a segunda, eu quero fazer três vezes, tá? Por quê? Porque eu quero que fique bem firminho. Então, eu vou passar umas três vezes. E aí, eu vou arrematar. Eu venho com vocês pra gente arrematar e começar a colocar o zíper da nossa bolsa, tá? Que ela já tá ficando bem bonita. Então, vamos passando. Eu vou passar aqui tudinho, vir aqui, voltar. E aí, eu vou amarrar, dar os nozinhos aqui. Chegando aqui, pessoal, eu vou fazer os meus nozinhos de arremate. Então, eu passei aqui. Passo por dentro. Faço um nó. Novamente. Dois noz. Novamente, três noz. Vou fazer mais um. Quatro noz. Aí, eu vou jogar aqui dentro. Escondi os nozinhos lá dentro. Posso caminhar aqui um pouco. Certo? E aí, eu vou puxar aqui e vou cortar bem rente. Cortei bem rente. Pessoal, o que que acontece? É, eu medi aqui, ó, pra comprar o meu zíper. E, na verdade, é que ficou menor, né? Olha só. Não precisa, então, de 25. Acho que de 18 ou de 20 já dá. Tá? Olha. Ele vai sobrar bastante. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou medir aqui. Ó, a parte de cima. Vou vir aqui. Tem um espaço, né? Vou cortar. Cortei. Vou queimar aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar aqui, pra ele não escapar, tá? O zíper não escapar. Então, faço essa costura aqui, assim. Porque eu comprei um zíper grande, muito grande. Belezinha. Aí, vou dar meu... Fazer o meu nozinho aqui de arremate. Que ele não vai aparecer ali. Um. Passo aqui por dentro. Aí, eu vou jogar lá pra trás. E vou cortar. Aqui. Bem, gente. E agora, eu vou começar a aplicar. Então... Fazer meus nozinhos aqui. Venho aqui, faço um nó. Certo? Eu quero costurar, pessoal, aqui. Não aqui, tá? Então, eu vou fazer assim. Começo aqui, assim. Aí, eu vou vir aqui. Aqui. Olha. E aí, eu vou passar nessas duas pérolas. Costuro. Aí, eu vou subir aqui do lado de onde eu costurei. Venho aqui nessas duas. Costuro. Costuro. Venho aqui. Passo nessas duas. Aí, eu vou costurar. Vocês viram que eu coloquei o zíper aberto. Então, o primeiro, eu vou pôr o zíper aberto. O segundo, eu já tenho que fechar. Então, pessoal. Olha. Eu vou costurando aqui. Certo? Vou costurar até aqui o finzinho. Aí, quando eu for costurar a outra parte, eu volto com vocês. Chegando aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar o zíper. Põe ele aqui pra dentro. Põe ele aqui pra dentro. E aí, vou fazer o zíper aberto. Venho aqui. Aí, eu vou vir aqui. E vou começar a costurar este lado aqui. Com ele fechado, tá? Vou ter que sair aqui. Vou pôr ele de volta lá e vir aqui. Passo nessas duas. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar só uma pontinha assim. Jogo aqui. Passo nessas duas. Aí, eu venho aqui pra dentro. Venho aqui pra dentro, ó. Pego aqui. Um pedacinho. Jogo lá pra fora. Passo nessas duas. Jogo pra dentro. Vem aqui. Vem aqui. Pego um pedacinho. Ó. Jogo lá pra fora. Passo nessas duas. Jogo pra dentro. Essa aqui vai ser um pouquinho mais difícil, tá, pessoal? Tá vendo como tá um pouquinho mais complicadinho? Mas, é por causa de ter que fazer com o zíper fechado. Débora, dá pra fazer com o zíper aberto? Com o zíper aberto, ele pode, depois, na hora de você abrir e fechar o zíper, dá problema. Por isso que eu faço com o zíper fechado, porque aí ele já tá certinho o encaixe do zíper, tá? Então, dá um pouquinho mais de trabalho, coisa pouca também, né, gente? Coisinha pouca. Ó. Tá vendo? Vai ficando assim lá dentro. Então, eu vou costurar ele todinho. E aí, eu volto com vocês com ele pronto pra gente ver como ficou. E assim, pessoal, ficou pronta a nossa bolsa. Olha aqui, ó. Como ela abre e fecha bem, porque a gente fez a segunda parte, costurou. A gente costurou com ela junta, tá? Então, essa é a nossa sugestão de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima! Tchau! Tchau!